E ainda sobre vacinas, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, falou na noite de ontem sobre a investigação do Ministério Público Federal de possíveis irregularidades na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Ele negou qualquer irregularidade nesse processo. Quero dizer três coisas importantes. Não houve favorecimento a ninguém, porque esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço. Tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma. Não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde.